A partida começou com Sinuê perdendo essa chance embaixo do gol. Jogando em casa, a iniciativa foi do Pato, que criou as principais chances. Mas aos poucos, o Marechal começou a criar. O time visitante precisava da vitória para garantir a vaga. Porém, no chute errado de Obina, Sinuê não perdoou. De longe, fez Pato 1 a 0. Antes do intervalo, Obina salvou o Marechal nesse chute forte de Sinuê. Na segunda etapa, o Marechal empatou com Gabriel, chutando preciso no canto de Dudu 1 a 1. Depois, Rodriguinho, em jogada individual, encontrou espaço para o chute certeiro. 2 a 1, Pato. Precisando do resultado, o Marechal foi para o ataque. Gabriel acertou o travessão. Insistindo com o goleiro linha, Gui Falcão bateu cruzado e igualou o jogo 2 a 2. Foi o resultado final, que deixou o Pato em décimo terceiro na tabela. Já o Marechal ficou em décimo oitavo e fora da zona de classificação. Após os resultados, os confrontos das oitavas de final ficaram assim. Sorocaba contra o Minas, Santo André e Atlântico, Praia Clube e Pato Futsal, Cascavel e Asoeva. Do outro lado da chave, Joinville e Campo Mourão, São José e Corinthians, Carlos Barbosa e Marreco, Jaraguá e Joaçaba.